E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui no Estudo das Obras de André Luiz. E tivemos uma confusãozinha, e confusão não foi feita pela rádio não, foi por nós, em termos da gravação, que a gente agendou o programa errado. Então, hoje realmente é dia 1º de janeiro de 2021, é o primeiro dia do ano. E a nossa lição é a lição 39, com Jesus, do livro Agenda Cristã. Que coisa boa começar o ano com Jesus. Então, André Luiz vem nos dizendo assim, com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. Olha, meus amigos, o conceito materialista é que eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, tem que ganhar sempre. Então, inclusive, essa questão do êxito e do sucesso é alguma coisa que vem sendo trabalhada na nossa educação, e muitas vezes até passamos para a educação dos filhos. E a gente não se educa para o fracasso. A gente não se educa para ceder. A gente não se educa para a renúncia. Então, muitas vezes, para nós, renunciar é ser covarde, renunciar é não ter amor próprio, renunciar é perder, renunciar é dar a mão apamatória do outro. Isto, gente, é a visão materialista da vida. Mas se nós colocarmos Jesus, a gente vai ver que a renúncia é um privilégio. Porque apenas as pessoas fortes, elas conseguem renunciar. Apenas as pessoas fortes, e nos lembramos da fala belíssima da oração da Ave Maria, aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, em que na voz do nosso Geraldo de Aquino tem a expressão, o mais forte é o mais educado. Então, quanto mais educado eu for, mais eu vou aprender o valor da renúncia. Porque mais eu vou sair do personalismo. mais eu vou sair das áreas do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade, para caminhar ao lado da virtude, ao lado da humildade, ao lado da caridade. O Evangelho não nos fala que a caridade, a gente calar para que um mais tolo fale? Então, meus amigos, com Jesus, renunciar vai ser um privilégio. Com certeza. Até porque eu vou começar a ver o outro como próximo, como irmão, e vai ficar um tanto mais simples a minha possibilidade de me vencer, de me conhecer, de desenvolver, de multiplicar os meus talentos. E continua André Luiz. Com Jesus, o sofrimento glorificará a sua vida. Não é que se busque o sofrimento. Mas se a dor vem, a gente vai entender que há um motivo. E quando eu estou com Jesus, quando eu vejo Jesus, quando eu entendo o Evangelho de Jesus, eu vou ver que Deus é meu Pai. Se Deus é meu Pai, a dor não vai ser uma punição, vai ser um sinalizador de algo que precisa ser mudado. E que coisa boa quando essa sinalização vem. É que ela vem dolorosa, e a dor não é só a dor física, é a dor moral, porque muitas vezes esse convite à mudança, ele vai mexer com o nosso orgulho. Ele vai mexer com a nossa zona de conforto. Ele vai, muitas vezes, até alterar a nossa autoimagem. Mas tudo isso é necessário para aquele que quer realmente, com Jesus, crescer. Aproveitar, desculpe a expressão assim tão simples, mas aproveitar a carona que Jesus está nos dando através do seu coração, do seu amor, do seu Evangelho, para crescermos de uma forma generosa. E ele continua. com Jesus, a prova dilatará os seus poderes. Quanto mais provado nós formos, mais condições nós teremos para a ascensão, para a nossa promoção moral. E quanto mais a gente avança moralmente, mais poderoso a gente será, não no sentido do poder temporário, do poder material, que a carne destrói. Acaba no esquecimento. O poder de Nero, o poder dos Césares, tudo isso, a gente passou. Se conta como uma história que, muitas vezes, é até questionada. Mas o poder do bem, o poder de ser um colaborador de Deus na execução da obra, da criação, da consciência, que há uma parte que precisa ser feita por cada um de nós e sendo feita muito bem. Então, essa prova que vai dilatando os nossos poderes, porque a prova ela vai podando tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é desnecessário para a gente ampliar e caminhar para o útil, para o necessário, para o bom, para o belo. E ele continua a dizer com Jesus, o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. E é interessante, meus amigos, que no Leão Deni era muito comum o altivo falar assim, ou em época de aniversário, ou em épocas festivas da casa, nós nos abraçávamos e havia uma expressão assim, muito trabalho para você. E aí, aparentemente, pode parecer até um abuso. O que é isso? Essa criatura está dizendo que eu sou preguiçoso, está desejando que eu trabalhe mais? Mas não, gente. É que, na verdade, é o trabalho que vai dar sentido à nossa vida. É esse trabalho que é o título de confiança no nosso caminho. Quando alguém nos oferece um trabalho, é sinal que esse alguém confia em nós, não que confie muitas vezes que a execução vai ser perfeita, não. Mas a confiança está sim. Eu vou entregar esse trabalho na mão de fulano, porque mesmo ser ele não sendo tão competente, ele vai te esforçar ao máximo, ele vai se doar ao máximo para que a tarefa ocorra. E aí, quantas vezes, graças a essa confiança que é colocada em nossas mãos, nós nos viramos do avesso para fazer o melhor possível. Até falamos assim, olha, fulano, eu não sei se ficou bom, mas eu fiz o melhor que estava ao meu alcance. eu fiz o melhor dentro das minhas possibilidades. E isso é desenvolver potências da alma, né? Então, o trabalho é isso na vida de cada um de nós, é um título de confiança, de confiança. E vamos pensar aí no trabalho que a espiritualidade coloca nas mãos de cada um de nós. É um título de confiança. É um título de confiança. A gente costuma, até ter o exemplo, de belíssima companheira de uma casa espírita em que ela conhecia muito acerca da patronesse da casa, de toda a literatura que era trazida. E aí, num determinado momento, ela foi ficando doente. Ela foi percebendo, e ela era da área de saúde, que estava com a questão mental já complicando. O que ela fez? Ela se retirou. Ela se retirou, ficou em casa, recebeu o passe em casa, as visitas em casa para que, numa atitude dela imprevidente, da própria doença, ela não comprometesse a doutrina. E isso também é trabalho. Isso também é trabalho. E ele continua, com Jesus, o sacrifício sublimará os seus impulsos. E aí, vamos lembrar que sacrifício vem de sacro ofício, ofício sagrado. Então, toda vez que a gente tiver que se sacrificar, que a gente pense assim, é uma oportunidade que eu estou tendo de melhorar aquilo que não é muito bom em mim, os meus impulsos mesmo, as minhas situações que ainda expressam a minha herança animal. Então, o sacrifício é algo que vai fazer com que eu vá me humanizando, que eu dê o passo seguinte. E ele continua a falar, com Jesus, a enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. Olha que coisa interessante, gente, porque essa noção de que somos espíritos imortais, e essa noção, ela é bem traduzida com Jesus, após a crucificação, em que ele caminha entre nós, por 40 dias, aparecendo a diferentes pessoas em diferentes situações, provando que a morte é só do corpo. Então, quando eu começo a entender essa questão de Jesus, mesmo doente, eu vou dizer assim, meu corpo está doente. Mas essa doença do corpo, se for bem aproveitada, poderá me trazer a saúde moral, a saúde do espírito. Então, eu vou aproveitar, e quanta gente aproveita, meus queridos, esse momento em que o corpo não está saudável, para quê? Para orar, para exercitar a paciência, para exercitar a gratidão. Quantas criaturas exercitam isso junto aos profissionais ou não, ou parentes que estão cuidando? Uma boa palavra, um silêncio no momento em que um procedimento, alguma coisa não é bem feita, até muitas vezes disfarçando uma possível dor que aquela inabilidade causa, para não magoar o outro. Estão calando o próprio capricho para que o outro não sofra. É uma oportunidade de termos a saúde moral. Lembramos da nossa Berenice, que ela sempre falou do Richard Simonetti, que ele tem uma frase, que doença prolongada é tratamento de beleza para o espírito. E a gente até aproveita falando, agradecendo a todos pelo carinho. O programa realmente nesses meses acabou sendo eu fazendo sozinha, desonografando sozinha, mas assim, sempre com esse contato com Berenice, dentro do possível, ela está num trabalho intenso, nesse, lá no abrigo, trabalhando muito no centro espírita tipo fanfiro, e vocês até podem ver nos videozinhos que ela manda todo dia, e assim, mas estamos juntos, estamos juntos, estaremos juntas, nessa grande fraternidade que nos une como irmãs. Bem, queridos, estamos pela Zona das Amigas da Rádio de Janeiro, estudando a obra Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier, estamos na lição 39, que ele intitulou Com Jesus, e aí ele fala, Com Jesus, a calúnia lhe honrará a tarefa. Olha, meus amigos, que coisa dura, é muito duro, porque a calúnia dói, claro que dói, e o que é a calúnia? É quando falam aquilo que a gente não fez, que a gente não pensa, que a gente não sente, e muitas vezes até dentro do trabalho do bem, mas se a gente tiver como modelo Jesus, isso não vai ser nada, porque Jesus não foi caluniado, Jesus não foi injustiçado, Jesus não foi incompreendido, e Jesus deixou de fazer o que ele tinha que fazer, em função desses eventos, nunca, não é? Então, é o grande exemplo para a gente, então, veio a calúnia, deixa lá, e tem situações que não vale nem a pena você deixar esclarecer, porque parece que quanto mais você tem de esclarecer, mais o outro fica envolvido em provar que você está errado, então, na verdade, gente, a gente não reencarnou para provar que está certo, não, a gente reencarnou para trabalhar e servir e fazer a parte que nos compete, quem nos conhece verdadeiramente é Deus, Deus sabe o que vai no íntimo de cada um de nós, então, que nesse início do ano, ali se esmere em fazer o melhor, despreocupado, como diz Emmanuel, de recompensas imediatas e continua André Luiz falar, com Jesus, a perseguição será motivo para que você abençoe a muitos e aí a gente tem até que ter cuidado se os perseguidores não somos nós, muitas vezes, querendo que as coisas ocorram do nosso jeito, ocorram de uma forma certa ou daquele, dentro daquele esquema, a gente acaba perseguindo o outro, mas muitas vezes a gente pode ser perseguido também, porque aí se eu persigo o outro, automaticamente eu atraio pelo meu campo vibratório criaturas perseguidoras ao nosso lado, então vamos começar a pensar assim, abençoar os outros, vamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, vamos ter um movimento de gratidão para tudo aquilo que a vida tem nos oferecido, gente, a partir do próprio corpo físico, da oportunidade reencarnatória e das inúmeras oportunidades que cada um pode fazer um balanço no seu dia-a-dia, na sua trajetória, para ver o que ganhou, o que conseguiu, e aí a gente vai ver que há muitos aspectos para a gente abençoar, e aí quando eu começo a abençoar o outro, eu vou saindo dessa onda, dessa faixa de perseguição, de queixa, de lamentação, de negatividade, que não é boa para ninguém. E, amigos, nós vivemos um tempo atípico, e muitos de nós tivemos angústia dentro dos nossos lares, nos setores de trabalho, e muitas vezes até no nosso próprio coração, e aí André Luiz nos oferece uma pérola, com Jesus a angústia purificará suas esperanças, por quê, gente? Se eu estou angustiada, tem um motivo, e é bom até que eu procure um motivo para que eu não fale assim, ah, fiquei angustiada à toa, não sei o que está acontecendo, a gente precisa tomar conhecimento do que está acontecendo dentro do nosso coração, e aí a partir do momento que eu vejo a causa da minha angústia, eu vou ter que procurar uma forma de sair daquilo, porque a angústia não é uma emoção natural, mas não é para ser permanente, então a partir daí eu tenho que ver onde vai estar a minha esperança, e muitas vezes eu estou angustiado por uma questão fugidia, por uma questão material, uma coisa passageira, e aí que tal a gente colocar nossa esperança em algo definitivo, nos sentimentos verdadeiros, nas boas ações, a gente pode modificar esse quadro, então com Jesus a angústia purificará nossas esperanças, e continua André Luiz, com Jesus o mal convocará seu espírito à prática do bem, ah meus amigos, é essa colocação, esse mal com ele, não é o mal com um não, o mal com ele, esse sentimento, essa vibração, o mal, então o mal vai convidar o espírito à prática do bem, porque observa só, está lá no Novo Testamento, não retribuir mal com o mal, antes vence o mal com o bem, e a gente tem muitos exemplos de companheiros que trazem essa possibilidade e que ficam muito bem, que tal a gente também experimentar essa questão, vencer o mal com o bem, não é? Então, toda vez que o mal nos atingir, seja através de pensamentos, palavras, atitudes, vindo de fora, ouvindo de dentro, vamos começar a pensar em uma ação prática no bem, vamos anular aquela situação com uma ação no bem, e aí ele fala mais, com Jesus, o ódio desafiar-lhe ao coração aos testemunhos do amor, com certeza, gente, todos nós, imperfeitos como somos, e muitas vezes nos relacionamentos complicados que a gente tem na vida, e não é por causa do outro não, é porque a gente é complicado mesmo, a gente é atingido pelo espinho do ódio, de uma forma direta, ou de uma forma indireta, então, qual é a proposta da gente vencer o ódio com Jesus? É testemunhar o amor, testemunhar o amor, como é que eu testemunho o amor? Fazendo ao outro tudo aquilo que eu gostaria que o outro fizesse a mim, então, é o exercício do perdão, é o exercício do silêncio de não comentarmos, é o exercício do entendimento, é o exercício do altruísmo mesmo, é o exercício da oração, gente, pedindo, muitas vezes, a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que nos ajudem a mudarmos a sintonia, a sairmos daquela faixa vibratória é desfavorável e aí eu vou entender, não vou me vitimizar pelo mal que está acontecendo, mas eu vou me exercitar, mesmo que há passinhos bem curtinhos, bem pequenininhos, aos testemunhos do amor, esta é a proposta de Jesus para todos nós e que vale a pena a gente aceitar, porque não foi isso que ele fez no momento da crucificação? Pai, perdoai-lhes, ele não sabe o que estão fazendo, olha só, isso foi um testemunho de amor e aí, esse testemunho é que nos isentou dos sentimentos de culpa, de desespero, de desistência, é essa postura de Jesus e não é bom para a gente a gente ser aquele seguidor de Jesus é por amor, por gratidão, não por questão dos sintamos culpados, Jesus nos isentou da culpa e a gente também pode isentar o coração daquele que odeia da culpa, oferecendo o testemunho do amor, até porque, meus amigos, eu gosto muito de uma expressão de Emmanuel quando ele diz que o problema do mal é de quem faz, a gente não tem que carregar, eu falo muito isso, o lixo do outro, a não ser que seja para jogar no lixo, mas ficar com o lixo do outro guardado não é saudável, então ficar com o ódio que o outro mandou para a gente não é saudável, não, vamos diluir isto e vamos pensar que o fluxo do universo é amor, não é ódio, e aí ele encerra esta belíssima lição dizendo para nós, a terra com seus contratos e renovações incessantes representará a bendita escola de aprimoramento individual em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado, e aí eu tenho que começar a fazer um balanço do meu processo encarnatório, eu estou na terra, eu estou aproveitando a terra como escola e a gente sabe que escola vai exigir atenção, vai exigir disciplina, vai exigir cuidado, vai exigir relacionamento, vai exigir atenção aos professores, tudo isto faz parte do currículo, tudo isso faz parte da ambiência, da vivência de quem quer aprender, e aí vamos aproveitar, queridos, já que estamos começando o ano para estarmos atentos ao aprendizado que essa abençoada escola que é o planeta a terra está nos oferecendo, vamos aproveitar o tempo para dar atenção ao querido mestre Jesus que está ininterruptamente nos ensinando, vamos aproveitar o tempo para aproveitar o que a codificação espírita que vem renovar a ideia cristã tem oferecido para todos nós e com toda certeza, meus amigos, tomando essas atitudes como norma de nossas vidas, como ocupação para o nosso tempo, mesmo nas atividades mais comuns que fazem parte do nosso roteiro enquanto espíritos encarnados, da nossa sobrevivência, mas se nós estivermos atentos aos benefícios da escola, com toda certeza teremos um ano novo muito feliz porque teremos um ano novo com Jesus, teremos um ano novo com as sementes da doutrina espírita florescendo dentro de cada um de nós, teremos um ano novo com muito mais gratidão e muito menos queixumes, teremos um ano novo com a valorização da bondade divina que nos oferece a lei de progresso, a lei de sociedade e sobretudo essa magnífica lei que é a lei de justiça, amor e caridade. Então aproveitemos amigos, aproveitemos a mudança do calendário para estabelecermos uma mudança na vida de cada um de nós, ou melhor, no modo de vermos a nossa própria vida. Muita paz a todos nós. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.